Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo aqui do Rio de Contas agora mostrando o quanto o rio está seco mostrando que essas pedras aí geralmente a gente não vê só está sendo possível ver porque está seco olha no leal aí no fundo, um pouco da beira rio aí pois é, essas pedras aí geralmente a gente não vê não galera agora com o rio está seco, a ilha aí ó a gente está podendo ver agora essas pedras aí aí eu morro de Dalila aí onde tem um focozinho de incêndio sempre acontece, mas já foi apagado aí é um pouco da beira rio aí de Baitaba aí próximo a ponte agora um pouco mais acima, olha aí ó um pescador, um mergulhador por isso que a gente está tendo curuca e pitua agora para degustar né cuidado para não comprar curuca pensando que é pitua a curuca é menor e o pitua é maior e o pitua tem mais carne porque tem gente dizendo que é pituzinho, não é não, é curuca muito cuidado, aí essas pedras, essa corredeira aí geralmente a gente não vê, agora a gente só está vendo por conta de como o rio está baixo, olha aí quanta pedra né agora um pouco mais acima, estamos aí próximo do centro de canoagem como você pode ver aí embaixo do centro de canoagem como está seco né devido ao como o rio está seco né eles até colocaram aí pedras e terra e avançaram para dentro do rio de contos para conter a força da água quando tiver enchente né a água não chegar com tanta força na estrutura do centro de canoagem porque das últimas duas enchentes que tiveram quase prejudicou né então isso aí vai conter a força da água a água não vai chegar com tanta força lá na estrutura boa ideia isso aí aí você vê aí de outro ângulo aí o centro de canoagem agora olha o fundo e aí você vê lá você vê lá embaixo né tem um passeio mais um pouco da Beiraíu e do Baitaba aí no dia estava meio nublado não deu para fazer uma coisa mais bonita mas você pode perceber aí lá no fundo a ponte tchau tchau